Fala galera que curte o canal Brasil 3, tudo bem com vocês? Estou aqui com o Grupo Carbone que está com vagas para o motorista granelheiro em aberto. Essa vaga foi publicada no perfil oficial da empresa no Facebook e caso você queira acompanhar é só dar uma passadinha lá. Então vamos lá. A vaga disponível é para o motorista granelheiro. Os requisitos são habilitação categoria E, disponibilidade para viagens. A descrição das atividades são transportar a ração para os integrados da agropecuária Carbone, que é o grupo da empresa. E o local da vaga está disponível para a Videira, em Santa Catarina. Então se você mora em Videira, Santa Catarina ou nas proximidades, você pode participar do processo seletivo. Os interessados devem enviar o currículo atualizado para o e-mail que é recrutamento.com.br ou entrar em contato através do WhatsApp que é o 49 35 33 8887 ou pelo link que eu vou deixar na descrição. Tá bom? Galera, desejo boa sorte para vocês e até o próximo vídeo.